Olha só, a gente tá com um vídeo aqui, o Ciro Marques recomendou a gente colocar esse vídeo aqui no nosso programa. Quem tá pelo YouTube aí vai ter a oportunidade de ver e ouvir o vídeo. Vamos ver. Olha aí, onde é que é essa praça? Candelária, né? Pode abrir o microfone aí, você tem uma voz muito linda. Fica ao lado da igreja de Candelária, essa praça, Ciro Marques, quem fez esse vídeo, inclusive eu passo diariamente ali, até churrasco já fizeram aí nesse lugar recentemente. Então, vocês que estão acompanhando a gente pelo YouTube, estão vendo aí a galera aí batendo pelada, todo mundo super animado. Pessoal, isso aí é uma questão muito de respeito, a gente tem que ter o respeito em relação, por exemplo, o esporte é permitido, o esporte individual. Quando você passa a fazer o negócio desse coletivo, aí começa a complicar a situação. E o resultado disso vai aonde? Vai na linha final, que é lá no hospital, que estão lotados, nos hospitais. Aquilo que a gente disse ontem, né? Não é porque o comércio, a economia, não é por causa dessa retomada da economia, que significa que o vírus sumiu, o vírus desapareceu. O vírus está aí, minha gente. E são comportamentos como esse. Não pode liberar geral. Vamos encarar isso com responsabilidade. É muito ruim, porque depois essas pessoas que fazem isso vão se sentindo o direito de reclamar se houver algum tipo de medida para fechar de novo o comércio. Porque quando precisa de algum tipo de suporte, felizmente, felizmente para vocês, o Estado não pode se negar a dar. E tem que atender quem cumpre e quem descumpre os decretos. Só que tem um detalhe aí, sabe, Dinarte? Tem as pessoas que saem, que é isso que a gente está falando, por pura necessidade de ganhar o sustento. E tem outras pessoas que vão brincar. Aí eu estava a limiar. Ah, Gustavo, você não é a favor que a vida volta ao normal? Só dentro de uma normalidade que nós temos agora. Nós temos um vírus letal. E você acha que esses dois médicos que faleceram hoje, eles não tiveram todos os cuidados possíveis e imagináveis, não? Um tinha 63 anos, o outro tinha 50 e poucos. Ou seja, eram duas pessoas que tinham aí 20, 30, 40 anos de vida pela frente, tiveram todos os cuidados possíveis, o tratamento adequado, infelizmente não resistiram. Isso é uma prova de como esse vírus é fatal e que a gente não pode brincar um minuto com ele. Falar em futebol, o Ciro mandou aqui para mim, eu nem ia tocar no assunto, mas foi uma coisa tão estranha. O América do Natal treinou hoje em Camaragibe, na Grande Recife, onde fará um trabalho de intertemporada por 10 dias no centro de treinamento do Retro Futebol Clube. Bom, esse Retro, que clube é esse? É, deve ser um clube, não é Série A e nem Série B do Campeonato Pernambucano, com certeza. Pode ser um clube com campos de futebol, um complexo de futebol, um complexo esportivo, né? A retomada dos treinos longe de casa se dá porque ainda não estão liberadas as atividades esportivas no Rio Grande do Norte, de acordo com o decreto do governo. É estranho o clube sair daqui para treinar em um outro estado, deve ter um custo, né? O custo não deve ser barato. É o custo América, assim como existe o custo Brasil, existe o custo América. É, é um negócio, mas você falou nesse instante a questão de administração. Deve ser alguma genialidade isso aí. Eu imagino que venha lá de Pernambuco um time renovado para disputar inclusive o Série A. O Robson Guedes está dizendo que esse clube Retro tem uma super estrutura. Deve ser, né? Deve ser para o América, um time sair daqui do estado para ir treinar lá, deve ter realmente uma grande estrutura. Às vezes não tem esses grandes clubes que vai passar uma temporada na Europa. O Neto da Climal está dizendo que o CT do Retro é um dos melhores do Nordeste. Eu acho que o Black têm um Pernambuco um ano. Assim que eu acho que o Quito do Triális é esses tempos... Existe, mas o que é pouco aoека? Eu acho que outputs.